Dá licença agora é minha vez Só pra mim, todo plano perfeito É pra ser assim, o meu gosto do meu jeito Onde eu chego todo mundo vê, fica fácil de se perceber O meu brilho, minha energia natural É tão chata a vida dos mortais, é tão pouco eu tô querendo mais Eu espero o que fiz por merecer O melhor pra mim, todo plano perfeito É pra ser assim, o meu gosto do meu jeito O melhor pra mim, todo plano perfeito É pra ser assim, o meu gosto do meu jeito Dá licença agora é minha vez Quanto mais você me dá valor, mais eu quero Mas eu ganho de você, minha lábia vai te seduzir Eu decido se te deixo e eu espero Tudo de você, tudo de você O melhor pra mim, todo plano perfeito É pra ser assim, o meu gosto do meu jeito É pra ser assim, o meu gosto do meu jeito O melhor, o melhor pra mim, todo plano perfeito É pra ser assim, o meu gosto do meu jeito Caiu do meu jeito Caiu do céu, se revelou Anjo da noite e das manhãs Pra amanhecer em paz, em paz E quanto mais melhor você Sol de verão que faz chover Som da maré é luz e cor Pro bom da vida acontecer Onda que invade é o amor Queria ser assim, o meu gosto do meu jeito Queria ser navegador Desse teu mundo estelar Lua que avança o meu desejo Estrela azul me leva E, ae, 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 ae Pasa a amor, o dolor, o amargura Passa o que inquieta passa o trem a vezes e a vezes não passa E passa que te conto tudo porque a vezes passa que não digo nada E depois se te olvida que te quero tanto e o tanto se te passa E a vezes passa que agendamos as tristezas Passamos cursos de infeliz y tal con diez Aqui huele a pena que mata e golpea Sin pena ni gloria se muere o amor Aqui huele a llanto del llanto que moja Paredes do cielo e orillas do mar Aqui huele a pena que mata e golpea Sin pena ni gloria hay heridas de amor Querida de amor Quero nadar nas suas águas Nas ondas dos seus cabelos Sentir seu corpo molhado A deslizar nos meus dedos Eu quero olhar nos seus olhos Sem duvidar do que faço Quero beijar sua boca E te prender nos meus braços Sereia Sereia Te amo Te amo Te quero Comigo Comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo o que eu quero pra mim Jamais amei assim Te amo Te amo Legenda Adriana Zanotto